Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e agora pré-carnaval. Nesta sexta-feira nós perguntamos a vocês, quem disse que o porto-alegrense não gosta de carnaval? Pois a retomada do carnaval, das festas na Cidade Baixa e também na Orla do Guaíba mostraram uma outra forma do porto-alegrense curtir essa festa. Mas o desfile das escolas de samba também reúne milhares de pessoas agora lá no Porto Seco saindo desta área. Pois este é o assunto do programa de hoje, a nossa pauta de hoje. Nós vamos falar com duas pessoas que entendem e muito do carnaval aqui da cidade. Nós estamos recebendo o pesquisador, o comentarista de carnaval aqui esse ano, né? Estreando aqui na TGL, Sérgio Peixoto. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. E também nós estamos recebendo o produtor cultural quilombista Oswaldo Pernambuco. Pernambuco, prazer em te tê-lo aqui. O prazer é nosso. Eu fico muito feliz que Cidadanias tenha, coloque em pauta um tema tão importante quanto esse, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver com a nossa cidadania também, né? De como foliões também. Acontece o seguinte, eu acho que o carnaval está tendo uma revitalização. A minha avaliação é de que o carnaval, a participação, esse que a gente faz na Rua do Perdão, na Banda de Cá e tal, coisas que foram criadas há muito tempo atrás e que hoje ele toma uma outra dimensão, não é? No primeiro momento que nós fazíamos esse tipo de carnaval, a quem participava desse carnaval maciçamente era a nossa comunidade negra. Por quê? Porque o carnaval, como uma cultura negra, sempre houve um preconceito muito forte com relação a isso. Mas hoje, para a felicidade nossa, a gente vê que o samba entrou de uma maneira muito forte naqueles não negros e a gente vê uma beleza essa confraternização, a presença de outro tipo, vamos dizer assim, de comunidades, não é? Brincando de uma maneira muito feliz. Mas muito democrático, né? O que você pode ver nessas últimas semanas aí da Cidade Baixa e também com o Bloco da Laje na Orla do Guaíba. Isso, exato. Foi uma mistura, né? De pessoas. Sérgio, tu já acompanhaste, tinhas expectativas do carnaval poder se tornar assim dessa forma aqui em Porto Alegre? Na realidade, esse carnaval começa com o Pernambuco, começa lá atrás. Ainda nos anos 70, final dos anos 60? Sabe. E era naquele momento conturbado também do país. Exatamente. Então, a gente tem noção de que naquele momento conturbado, sair para a rua com uma banda já era um problema sério. Fazer uma reunião. A repressão era fortíssima. Eu lembro ainda, Pernambuco lembra também, no carnaval de 1990 dos imperadores do samba aqui na Érico Veríssimo, quando o cacique Raoni veio a Porto Alegre, um padre, não é? Entendeu? Entrou na justiça contra os imperadores do samba, alegando a lei de silêncio. E nós, aqui, no coração da cidade, aonde tem o centro municipal de cultura, tem escola... Estamos vendo aí algumas imagens do carnaval do fim de semana, olha só. Um grupo, entendeu, de comunicação, inclusive, naquela área ali, ele entrou na justiça e nós, os imperadores do samba, podíamos ensaiar durante a semana até 22 horas e final de semana até 24 horas. Sob pena de, passando um minuto, as forças policiais entravam e chegavam para terminar. É quando a imperadores era na esquina da Ipiranga da Érico Veríssimo, aqui do outro lado. Mas uma violência, né? Então, esse é um período que começa lá, entendeu? E que daqui a pouco mais ficou meio, vamos dizer assim, adormecido e que voltou com essa força toda. Não tem coisa mais linda, mais bonita. E se vocês forem ver, entendeu, os nossos telespectadores, nós que estamos aqui, esse carnaval participação, que é da Bahia, que é das bandas do Rio de Janeiro, ele explode no país inteiro e faltava aqui. Pois olha, deixa eu colocar... Olha só, que lindo, olha, milhares de pessoas, esse aí foi da banda Maria do Bairro no sábado passado. Essa Maria do Bairro, nós ajudamos a criar essa Maria do Bairro. Zé Cabrito, conversamos e criamos Maria do Bairro. Bom, eu quero dizer o seguinte, apanhando a deixa do Peixoto. É assim, olha, quando nós criamos a banda de cá, é porque nós estávamos numa repressão muito forte. E o Poço do Alegre era triste. Já havia, os blocos humorísticos haviam acabado, porque a repressão estava em cima da gente. Qualquer atividade cultural era vista de maneira muito violenta. E nós fizemos a banda de cá exatamente para fazer um contraponto à banda de lá. E na banda de cá saiam vários jornalistas, que foi a nossa salvação. Porque o primeiro ano que nós saímos, nós fomos cercados pela polícia. A Brigada Militar veio e nos cercou. Em questão de que, mais ou menos, em duas quadras, quando nós saímos, vários cumburões à nossa volta. Lembrando o que o chefe de Peixoto está falando. Por quê? Porque a cultura popular, para qualquer governo ditatorial, ela é... A cultura popular é questionadora. Incomoda. Incomoda. Então, isso, a cultura popular, ela tem esse viés de crítica. As escolas de samba, o Sérgio vai, provavelmente, vai falar sobre isso. Mas os temas das escolas de samba, é só dar uma pesquisada nisso, né? Com certeza. Para você ver que os temas, eles têm. Não é, Sérgio? Com a resistência também tem a ver. Pois, e o que se fala hoje dessa crise dos desfiles de escola de samba? Sérgio, como vamos sair? Tu acha que nós estamos em crise em primeiro lugar? Ou não? Quando chega ali nos dias dos desfiles, nós... É, na... Agora estamos vendo imagens, ó, da... Na realidade, infelizmente, ainda a gente joga muito de vanta, o tapete joga poeira para baixo, né? Exatamente, é. Me preocupa, e acho que preocupa boa parte, e são todos nossos amigos, que nós tínhamos antes uma associação das entidades carnavalescas, que é a CEPAR, forte, né? E que, inclusive, tinham vários municípios do interior do estado que faziam parte dela. Daqui a pouco mais foi criada uma liga, entendeu? Com as escolas do grupo especial, e eu quero deixar bem claro que eu não sou contra, no Rio de Janeiro tem isso, São Paulo tem isso, não é? As mais poderosas, as mais fortes, acabam se juntando, se unindo, entendeu? E os outros grupos intermediários ficam num outro momento. Só que, além disso, foi criada uma super liga, não é? Então, nós temos três entidades gerenciando o carnaval. Em Porto Alegre, duas, sabe que aquela fundada pelas 11 do grupo especial, a CEPAR com os grupos intermediários e a CEPAR, que, na sua razão social, tem como associação das entidades carnavalescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, não ocupou esse espaço e a super liga agora tem 36 municípios que é vinculadas a ela. Então, num estado que a gente sabe que é complicado, que a gente teve muita situação do contra, a prova está que em 500 municípios, hoje, nós temos, no mínimo, 150 municípios que cancelaram o carnaval. Mas tem municípios que têm um carnaval muito forte, né? Tem, tem. Pelotas tem, tem. Pelotas tem, tem. Tem, Pelotas tem. Tem, tem. Pelotas tem, Passo Fundo, a região mesmo que eu posso entender é muito forte também. É muito forte. Na verdade, eu acho, Sérgio, o seguinte, eu acho que essa divisão, nós sabemos, quando se divide, você fragiliza, não é? A palavra já diz, é dividir, reparto. Eu acho o seguinte, eu acho que tem coisas que a gente deve, sim, ter como modelo e tem outras que a gente não pode ter como modelo, né? E, lamentavelmente, lamentavelmente, o carnaval do Rio Grande do Sul, o carnaval espetáculo, tem como protótipo, como base para as suas criações, o carnaval do Rio de Janeiro, né? E nós aqui perdemos uma coisa maravilhosa que são os índios, né? Que era um carnaval só nosso, um carnaval diferenciado, um carnaval com um espetáculo diferente, umas músicas diferentes, harmonia diferente, uma beleza que era só nós que tínhamos aqui, né? E hoje, praticamente, desapareceu isso aí. Eu acho que o carnaval de Porto Alegre, na minha avaliação, é o carnaval do Rio Grande do Sul, perde muito, né? Quando ele tira o elemento diferencial do seu carnaval, né? E exclui, praticamente. Nós tínhamos aqui 19 tribos, temos duas hoje, né? Que têm dificuldades. E as tribos que traziam esse movimento de comunidade, né? Hoje, nas escolas de samba, elas têm esse papel de mobilizar a comunidade, Sérgio? É, a gente percebe assim, né? Entendeu que todas elas são situadas dentro de uma determinada área, algumas têm comunidade, não é o Castado Mó da Restinga, Academia de Samba Puro. E tem outras que, devido à sua história, sua trajetória e seu número, entendeu, de apaixonados, como Bambas da Augia, como Imperadores, que para onde for na cidade, vão ter sempre a legião.